Nessa eleição em Ribeirão Preto, nós temos uma aliança muito importante do Wagner com o Tremura, PCdoB e PT. Uma frente de esquerda para defender os direitos sociais, para defender o desenvolvimento da cidade. Por isso, peço o seu voto nessas eleições de outubro para o Wagner e para o Tremura. Peço especialmente as mulheres também, que ajudem essa chapa. Os nossos companheiros têm compreensão do papel da mulher na política, na sociedade, no estabelecimento e na definição de políticas públicas. Então, nessas eleições municipais, vote Wagner, vote Tremura.